Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Europa Universalis 4 aqui, jogando com a França E galera, vamos continuar aqui, tá? A primeira coisa que eu quero fazer é o cantar de paz com a Lituânia Eu decidi o que eu vou fazer, eu vou cortar ela no meio aqui, né? Simplesmente pra dificultar ainda mais a vida dela E eu vou tomar a Great Ward pra mim, a Great Ward eu pretendo retomar os cores dela, mas eu pretendo anexar Não é um vassalo que eu vou manter, tá? Então é um dos vassalos que eu vou pegar aqui simplesmente por causa dos cores, galera Mas enquanto isso ele vai ser uma boa adição aqui pra gente, isso aqui vai me dar uma boa expansão agressiva, mas isso tá ok Acho que a Lituânia tá tudo ok, perfeito, vamos mandar aqui, maravilhoso, perfeito, perfeito Esse cara pode declarar guerra na gente, esse território aqui, tá? Só pra deixar muito claro, eu não pretendo manter nada pra mim Isso aqui tudo eu vou passar pra Polônia E depois disso, feito essa paz, preciso só de um diplomata, perfeito Vou fazer paz com a Alce, a Alce eu vou tomar somente esse território de Tirol aqui Simplesmente porque eu quero fabricar clãs em caras aqui ao redor, tá? Eu já andei olhando e... Simplesmente não tem mais ninguém que eu queira fabricar clãs aqui Eu adoraria conseguir fabricar clãs em Palatinate, não é Palatinate, é em Unsburg Tem um cara aqui, Unsburg Quem? Aqui, Nuremberg Adoraria conseguir fabricar clãs em Nuremberg, mas não acho que isso vai ser possível, tá? Então, uma vez que não é possível Iris, what it is? See, it is what it is? It is what it is? Vamos pegar grana aqui, war reparations e essas coisas aqui da Alce, tá? Então, uma reparations, 268 power E vai ser isso, basicamente isso Tchau Perfeito Eu sei que eu não peguei nenhum forte, nem nada disso Deveria ter pego, maybe Mas, enfim, whatever Deixa eu transformar isso aqui em core Acho que esse lugar aqui vale a pena transformar em core Eu deveria estar fabricando em você e em você, Ravensburg, certo? Ok, isso mesmo Quero construir um Spanator aqui Perfeito Maravilhoso Agora eu vou entregar todo esse território aqui para a Polônia Territórios entregados, galera Incrivelmente, a Great Yord, ela não está negativa de alguma forma, tá? Uma das coisas que eu acharia maravilhoso de fazer Seria fazer Enforce Religion com a Great Yord Porém, isso aqui vai me dar mais 100 de Liberty Desire Ainda não é o momento, tá, galera? Não é o momento de fazer Enforce Religion com a Great Yord O que eu vou fazer aqui é melhorar a relação com eles Tá? Vou dar um Improved Relations lá e é isso Eu preciso de um cara de volta Eu realmente preciso de um cara de volta Deixa eu posicionar alguns exércitos Provavelmente eu vou atacar alguma nação grande agora Você pode ficar por aqui Não tem problema Mas esse cara Cadê? Eu não tinha outro exército por aqui? Olha, eu já selecionei Na verdade, eu preciso de alguém aqui Tá, deixa eu decidir Nação grande ou nação menor Eu acho que os cores da Great Yord não somem, certo? Yep Yep Os cores da Great Yord não somem Ok Uma vez que eles não somem Então eu vou pegar você E trazer pra cá Porque eu realmente preciso Declarar guerra nesses caras Tanto em você Quanto na Bavária A Bavária vai ser um pouco mais tarde Mas você eu já posso declarar Right Away Então provavelmente eu vou declarar guerra E você ser aliado com Boêmia Musburg E Nuremberg Maravilhoso que você é aliado com a Boêmia Então vai dar certinho Você vem pra cá Esse cara aqui Ele já se posiciona aqui em cima Pra gente atacar A Boêmia E Nuremberg Nuremberg É esse cara aqui Do lado Você também não é Maravilhoso Vai dar certinho Então vai atacar você Ataco você A Boêmia A Boêmia vem A Boêmia ela é protestante E Nuremberg vem Deixa eu ver se eu consigo Forçar a religião Provavelmente eu vou conseguir Ok Lindo isso galera Não dá pra eu fazer Nenhum hair treatment Não Dá um molinho Mas custa muito caro Caro Você tá ok Você era o mais barato Que eu conseguia Reforma daqui não rola Deixa eu tirar Dos subjects Reforma French Passant Scottish não rola Gaelic também não rola E Breton Também não rola Ok Quanto Que eu tenho de absolutismo 46 Hum Deixa eu pegar Deixa eu diminuir Alguns lugares aqui Talvez a gente já consiga O que a gente precisa Aqui galera Acho que não foi Oh god Falta muito pouco Fala sério Ok galera Vou tentar uma coisa Um pouco diferente Deixa eu ver onde Tem estados aqui Tem estados nesses lugares Vou tirar uma província Bem grande Talvez essa Consigo tirar você daqui Seria pra 37 37 não é bom Você Aqui vai pra 40 Perfeito Vou tirar você daqui Foi pra 40 Maravilhoso E eu vou dar Decrease Autonomy Aqui Pum Perfeito Ok Isso Vou aumentar um pouco Meu absolutismo Perfeito A gente vai conseguir 50 de absolutismo Aqui Você Consigo tirar Tirar do clero Não é o ideal Mas ok Tirar você daqui Talvez você daqui Se eu tirar você daqui Você vai pra 44 Ok Se eu tirar você daqui Você vai pra 36 36 seria bem ruim Daqui Eu seria pra 40 Ok Então vamos Dividir aqui Acho que aqui E acho que aqui Certo Perfeito Você já me deu quanto? 5 de absolutismo Perfeito Yeah Agora sim galera Agora eu preciso Apenas O goto Agora eu preciso De o velho extension E preciso Eu preciso de mais 2 Se não Um braço Salve Deixa eu olhar Um segundo Ok galera Eu voltei E eu já tive uma ideia Como que nós vamos fazer As coisas já estão acontecendo Eu já mandei E daqui a pouco Eu vou revelar pra vocês O plano Antes de mais nada Eu quero clicar aqui Porque Os estados papais Andou Apenas a chance De eles herdarem A cura aqui E eu realmente não quero Os homens Não são rivais Os lados E aí Quem que eu posso Colocar ninguém E aí também Perfeito Perfeito Great War Estou melhorando a relação Com eles Deixa isso continuar Acontecendo aí Espero que Daqui a pouco Eles fiquem meus amigos Eu preciso retornar Você Maybe Agora que eu retornei Você Primeira coisa Que eu quero fazer É influenciar Essa nação Perfeito Vamos influenciar Maravilhoso Ok Vamos ver Estão fazendo zoeira Tenho que tirar o embarque Desse cara aqui Porque não está rolando Eu só cliquei em o que Eu deveria ter visto O que era Aquilo ali É um É uma colisão Se formando Acho que não Acho que não Então voltando em mim Aqui Ainda estou garantindo Aquilo ali Tá tranquilo One Ok Meu cara já está ali Eu já estou influenciando Certo Perfeito Maravilhoso Assim a Great War Vai conseguir Ganhar mais pontos Aqui Perfeito Ah Lembrei Eu tenho que tirar o embarque De você Vamos fazer isso Revoke embarque Maravilhoso Ok Agora eu preciso Do meu diplomata De volta Realmente preciso Do meu diplomata De volta Voltou Antes de mais nada Deixa eu garantir Onde estão esses caras Que você venha Bloquear aqui Eu tenho um navio Aqui parado Depois eu Reúno Ali com aqueles caras Venha bloquear aqui Por favor Nós vamos travar Uma pequena guerra Aqui Contra esse cara Tá Porque É simplesmente que eu quero Dar Enforce Religion Um com eles Dinamarca Auxiliado de quem Anhout Mecklenburg Anhout Tá aqui no meio É você E você é Reformer Perfeito Então talvez Eu chame Oh God Não dá pra chamar Dinamarca Como cobre Ele gerenta Urbino Mecklenburg Oldeburg Mantua Veneza Monferrat Mas eu acho Que ninguém Desses caras Está No Império E tá com a religião Errada Acho Que Urbino Não é um cara Que compensa Chamar Com cobre Eleger Pra guerra Eu vou declarar Essa guerra aqui Tem gente viria Perfeito Você não tem Um 10 favores Com você De fato não Se eu atacasse Os Outro derpes Você viria me ajudar Na verdade não Porque Vou esperar os 10 favores Com vocês Para atacar Os Outro derpes Então Essa cidade Ansbach Ansbach É você Ok Ok Eu preciso declarar Guerra Nesse cara Bohemia Usburg Nuremberg Viria Isso Seria Maravilhoso Mas Primeiro Eu preciso Criar um Clean Aqui Está ok Eu consigo Criar Clean Na Inglaterra Não Preciso de 30 pontos Lá Isso aqui Está subindo Devagar Minha Spy Network Nesses caras Está ok É o que Dá pra fazer Vamos declarar Essa guerra Aqui mesmo Galera Mostocos Perfeito Maravilhoso É isso Tem mais um mercante Fazendo zoena Antes de mais nada Na verdade Vamos tentar pegar Esse exército Pra ele não Ficar passeando Pra lá e Pra cá Você está Vindo pra onde Ok Vou pegar Esse cara Aqui Maravilhoso Vem pra cá Ok A Dinamarca Está fazendo Aquelas velhas Zoeiras Ali Já está Bloqueando Esse lugar Maravilhoso Deixar Essa sede Aqui Acontecer Isso Está ok Vou ter que vir Aqui em Urbino Quer saber Ei Castela Por favor Pegue isso Aqui Castela E Castela Perfeito Está em Julho Ainda Daqui a pouco Eu vou declarar A guerra Que de fato Falta Daqui a pouco Eu vou declarar A guerra Que de fato Falta Sai daqui Esses caras What Ah Fala sério Meus Esses navios de comércio Aqui São Serve pra nada Isso aí Ok Oh God 7% Ok 0% Preciso declarar A guerra Nesse cara Yeah Baby Declarar a guerra Aqui Hmm Onde é Sua capital De Jenigar Capital É lá em cima Quantos Fortes você tem Quer algum De multiple Multiple Maintenance 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 O que está de multiple É esse aqui Não vai dar tempo De chegar nele Acho que não dá tempo De chegar nele Nem a pau Vou vir pra cá E daí eu vou declarar Minha Mais um mercante Não Eles ganharam Ok Trier infelizmente Está sendo invadido Aqui Ok É uma porcaria Ah Outro cara Que eu preciso invadir É Friesland Mas Friesland Eu tenho um monte De tratado de paz Cara Não dá pra Derrubar isso aqui Logo não Por favor Ele ainda está Maravilhoso Deixa eu tirar Isso aqui Simplesmente pra Sofrer um pouco Menos De Qual é o meu nome? De atleta Fugiu o nome Galera Perfeito Esse cara está aqui Eu vou Isso aqui é Full main Zero de guerra Só Mas full main Não vai dar tempo Simplesmente não vai dar tempo Simplesmente não vai dar tempo É Definitivamente não vai dar tempo Cadê o outro? Oh não Oh não Oh não Oh não Isso Não Quando eu vou bater em retirada aqui? 18 de setembro Ah Ok Ufa galera Uau Isso foi bem ruim Mas tudo bem Vamos fazer essas 6 aqui rapidinho Deixa eu ver o que está rolando aqui em cima Isso aqui finalmente caiu Perfeito Esse encontro aqui Espero que o castelo esteja trabalhando ali embaixo Aparentemente ainda não Então whatever Ok 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 Vamos pra cá Vamos fazer esses aqui Ah Guerrinha bem controlada Deixa eu ver como é que está isso aqui A gente está fazendo um dinheiro absurdo Como é que está isso aqui 5. Whatever As conversões estão acontecendo Ok Deixa eu ver os advisors Ok Perfeito Está tudo controlado Vem guerra contra quem é quem Contra esses caras Perfeito Come on guys Come on Isso aqui foi Ah Lá em Maclebone Tudo bem Cheguei aqui com quanto de guerras são 140 Só estou sem líder aqui Fala sério Tá Eu vou mandar assaltar isso aqui Eu acho que vale a pena Perfeito Definitivamente vale a pena E eu vou colocar um líder aqui Pode ser você 3 de 6 3 de 6 é bem bom Diga-se de passagem Hum Vem pra cá Isso aqui é Highlands Highlands Vem pra cá então Na verdade Você vem pra cá E vem Na verdade não Vem pra cá E faça a siege aqui Porque eu preciso de um lugar Pra aportar esses caras O mais rápido possível Eu vou precisar atacar esses soldados aqui Espero que essa siege aqui acabe logo Vamos ver se esses caras vão se movimentar pra cá Acho que não vão A diferença de unidades é bem grande Já já olham isso Já já olham isso Ok Automaticamente esses caras Tique mensal tem Realmente precisam de um tique mensal O que? Eu reuni todos vocês Hum Vou esperar um pouquinho Pra pegar o tique mensal Ok Vocês de fato Estão vindo pra cá Deixar a unidade pra trás Isso aqui é Highlands E esse cara aqui não é o melhor Cara de combate Mas eu acho que dá Ele travou Vou tentar chegar aqui primeiro Pra pegar um cara bem bom De combate Que pode ser você Você chega ali no dia 22 Você chega no dia 20 Oh god Quase deu Eu tenho alguém com mais do que Eu tenho você Que é extremamente rápido 21 21 Será que em movimento é primeiro Eles ou eu Chega no dia 26 É não Deixa isso pra lá Vou pegar simplesmente Um cara muito bom de combate Aqui 26 26 Perfeito Vamos fazer isso Forçar esse combate aqui A diferença de moral é bem grande Então Existe chance de tech wipe Mas não foi Pena Ah foi ainda Ok Maravilhoso Você veio pra cá Desativa isso aqui Perfeito Você também Desativa isso aqui Ok Maravilhoso Vamos ver essas Rebeliões agora Vou aqui em cima Hum Talvez vou precisar de você Vai pra cá Maravilhoso Essa ciria aqui já foi Ah que volta Ah deixa essa ciria aqui acabar Quantos É eles que se virem Eles que se virem Com aquela ciria What Você tá em guerra comigo de novo Não né Em guerra com Outurbino aqui Mas o urbino já tá caindo É Tá controlado Essas guerras aqui Concentrar aqui na guerra Contra a vitória O cara aqui tem Quanto de ciria 3 ciria Perfeito Isso aqui tá bem controlado Pera What Afluenza Mercantilismo Ou aquilo ali É Esse liberdade de zara Tanto faz Ok pra você Essa ciria aqui Ok Vou pegar a capital De uma vez por todas Eles vão pra cá Esse cara aqui Perfeito Fazer um pequeno Carpet siege aqui Enquanto a gente faz Siege nos Fortes Isso aqui vai acabar rápido Eu tô esquecendo de Melhorar esses caras aqui De Fazer What Vai ser que alguém tinha Declarado a guerra em você Isso aqui acontece Deixar essa Esse tique mensal aqui Por favor Na verdade Vão pra cá Vocês já vão adiantando Essa ciria aqui A gente tem Mensal Seria interessante Talvez Bloquear essa região Perfeito Vocês vão pra cá Adiantar aquela ciria Apesar de não ter Canhões Se bem que esse forte Que é um forte nível 1 Eu posso pegar Metade desses canhões E trazer pra cá Só pra ajudar Nessa ciria aqui Mais rápido Perfeito Cinco pontos Olha Enquanto isso Essa guerra aqui Já tá indo Tem esse forte pra cima Vão pra cá Vão pra cá Vão pra cá Eu venho pegar Esses caras aqui Vocês vêm pra cá E depois pra cá Pra fazer aquela Seja mais rápido É isso Finalmente Eu posso pegar Isso aqui Eis a questão Eu quero Cinco Deficiência Administrativa Eu quero Absolutismo O Harsh Treatment Harsh Treatment Se fosse um pouco mais cedo Seria ideal Tá Eu acho Que o absolutismo Anual Vai ser um pouco melhor O eficiência Administrativa Ah Que dúvida cruel I don't know Galera Eu vou encerrar Eu vou encerrar Espero que vocês tenham gostado Muita coisa aconteceu Nesse episódio Bastante coisa mesmo No próximo episódio Eu vou continuar O que a gente vai fazer Aqui Meio que vocês já sabem Mas é isso Meu nome é o Aka Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até o próximo episódio Tchau Tchau